Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago. Bom dia. Sexta-feira é amena hoje, né? Pois é, mas amanheceu nublado, eu peguei uma chuvinha, um chuvisquinho no meio do caminho. Realmente a temperatura hoje deve ser mais agradável, porque nos últimos dias... Tomara, precisamos. Foi realmente causticante. Elivaldo, vamos começar falando de eleições no PT, Partido dos Trabalhadores. Domingo, os delegados vão às urnas. É verdade, Tiago. O PT mobiliza toda a sua estrutura partidária no Brasil inteiro. Serão eleitos os diretórios municipais e também delegados que elegerão os diretórios estaduais em congressos que serão marcados por todo o mês de outubro. Além também de delegados que elegerão a executiva nacional da SIGA. Ou seja, é uma movimentação chamada de PED, processo de eleições diretas. É uma metodologia que o PT encontrou para mobilizar a militância, os filiados, na renovação das suas instâncias partidárias. Aqui no Piauí, há clima de disputa envolvendo o diretório estadual e também alguns diretórios municipais. O da capital, lógico, é o mais importante, é o mais robusto e é o que chama mais a atenção. Mas predomina este ano a chapa única da maioria absoluta dos diretórios municipais interior afora, Tiago. Agora, para a direção estadual, a disputa está pelo menos no discurso muito acirrada entre o atual presidente, o deputado federal Assis Carvalho, e o opositor Edilberto Borges, o Dudu do PT, vereador aqui de Teresina, que faz assim uma campanha muito forte contra o atual presidente da SIGLA, o deputado Assis Carvalho. Agora, em termos de possibilidades de vitória, o deputado Assis Carvalho, atual presidente, tem uma ampla vantagem e deve eleger a maioria dos delegados e garantir assim a permanência no diretório estadual do PT aí pelos próximos três anos. Agora, no diretório municipal de Teresina, Tiago, aí sim, é uma disputa muito acirrada entre o atual presidente, o ex-vereador Gilberto Paixão, e o deputado estadual Cícero Magalhães, que já foi presidente do PT no município de Teresina. É uma disputa muito acirrada, principalmente após a confirmação da direção nacional que permitiu o direito a voto de cerca de 2.500 recém-filiados ao partido, aí a situação ficou ainda mais equilibrada e com vantagens até por conta dessa incorporação do eleitorado para o deputado Cícero Magalhães. Porém, é uma campanha imprevisível. O atual presidente Gilberto Paixão também é muito forte, tem uma influência marcante no partido aqui, em Teresina, e tem também uma condição viável de garantir a reeleição aqui no diretório municipal do PT. No diretório municipal, eu não arrisco o palpite. No diretório estadual, eu imagino que o deputado Assis Carvalho terá a confirmação da sua reeleição para a executiva do PT no Piauí. E o resultado normalmente sai no mesmo dia, ainda no domingo, saberemos. Domingo, finalzinho da tarde, início da noite, já saberemos o que foi, o que aconteceu com a eleição do PT no estado do Piauí. Elevaldo, vamos falar do MDB, o deputado Baleia Rossi, deputado federal do estado de São Paulo, esteve no Piauí falando de reforma tributária, mas também garantindo um apoio político para uma disputa interna no partido. É verdade, Tiago. O deputado Baleia Rossi, ele é o autor da PEC 45, uma proposta de emenda à Constituição que tramita lá na Câmara em fase muito adiantada e que prevê um novo arranjo na estrutura tributária brasileira. Debateu o assunto ontem com deputados estaduais, empresários, técnicos lá na Assembleia Legislativa numa movimentada sessão especial. Porém, no aspecto político, ele embora tratando aqui ainda que superficialmente, mas aqui em Teresina, Baleia Rossi confirmou que o seu nome está à disposição do partido para a eleição do Diretório Nacional. A convenção acontecerá em outubro em Brasília e Baleia Rossi é candidato a presidente nacional do MDB. Como líder do partido na Câmara, eu fico extremamente feliz de ter o meu nome lembrado. Eu estou focado hoje nesse trabalho da reforma tributária, mas claro que fico feliz de ter o nome lembrado pelos companheiros. Qual é a convenção? Com o nome posto da presidência? Nós vamos trabalhar, ainda tem tempo. Nós não podemos hoje, o MDB, ele teve uma queda na última eleição e isso nós precisamos fazer uma autocrítica, uma análise e acho que não é o momento de dividir o partido, é o momento de somar. Se for com essa característica, nós podemos trabalhar pela unidade do partido. E ele deve disputar com quem, Elivaldo? Olha, a princípio não há-se um nome ou uma candidatura natural para a manutenção da presidência do Diretório Nacional do MDB. O atual presidente, Romero Juca, está no exercício, vai conduzir o processo da convenção e surge aí Baleia Rossi como uma alternativa, diria-se, como ele mesmo falou, de unidade do partido. Aqui no Piauí, MDBistas históricos, como o ex-ministro João Henrique Souza, que apareceu ali ao lado de Baleia Rossi, é um dos entusiastas da campanha do deputado federal paulista para a presidência do Diretório Nacional. Da mesma forma, ontem eu ouvi também a manifestação do senador Marcelo Castro, sem nenhuma restrição à possibilidade do parlamentar paulista dirigir o MDB nacionalmente.